Olá, esse aqui é mais um computador aí que eu vou disponibilizar pra venda É um Core i7, de segunda geração Uma placa de vídeo da AMD, uma Radeon É um Radeon aí, 77,70 De 2GB de memória Uma placa que dá pra rodar uns joguinhos aí Até onde eu perguntei pra um amigo E ele tem, então, um processador i7 Tá, de 8 núcleos aí, ó O i7-2600, 3.4 Tá, aqui os 8 núcleos aí trabalhando Ele tem 8GB de memória 8GB de memórias Certo? São dois pentes aqui, ó 2.4 Quem quiser um upgrade aí pra mais memória É só fazer uma consulta aí Vai com vários programas instalados É só pegar e usar Tá com Windows 10, então você pode trocar o idioma pra espanhol, inglês, japonês Já tá instalado lá no painel de controle pra você fazer a troca imediata, tá bom? É só você vir aqui, ó Região e idioma Vem em idiomas Tá, e os... Tá, ó Tá aqui instalados os idiomas aí, tá certo? Aí você só trocar conforme a língua que você quiser Ele tem um HD de 1TB Certo? O HD dele é de 1TB E ele tem unidade de Blu-ray, tá? Não lembro se ele é gravador ou se é só leitor de Blu-ray Leitor é com certeza O gravador, vou dar uma pesquisada Vocês olham na descrição Mas a princípio ele é leitor de Blu-ray Então é um Blu-ray Vou fazer uns testes aqui na internet Tá, ele tem Wi-Fi também Tá, Wi-Fi é aquela plaquinha ali, ó Certo? Não é o Wi-Fi do USB dessa vez Mas é o Wi-Fi do próprio computador Vou fazer um teste aqui no YouTube ou alguma coisa Tá? Tá ligado no meu HDMI A placa aqui no HDMI, ó Tá? Foi feita já a limpeza interna Ele tá com a fumaça térmica trocada Tá aí no YouTube, ó Abri vários vídeos aqui pra gente ver Vou abrir mais um aqui E apesar da minha internet não ser muito boa Vou rodando aí, tranquilo Vou botar aí Tão vários páginas ali na Korea Estão do mesmo filme, tá? Então é isso aí Que quem tiver a interesse Henrique é um Corel I7 De... Uma placa de vídeo na AMD Radeon 77,70, 2 GB de memória da placa de vídeo e 8 GB de memória RAM. Essa é a máquina. Será que ela tem algumas marcas de uso? Você pode dar uma olhada nas fotos, mas nada que interfere no desempenho da máquina. E aí, eu vou desonjurar aí. Ok? Ok? Ok.